Olá, boa tarde. Neste momento, 3 horas e 56 minutos, está no ar o TBC Agora. Você conhece alguém que pode ser considerado um herói? Então chegou a hora dele ficar conhecido. Faça um vídeo de até um minuto e meio de duração que mostre a ação ou conte a história dele. E você também pode votar nos vídeos para elegir o herói que merecer ser condecorado. Os 10 mais votados vão receber a comenda Cidadão Herói do Governo do Estado. Os vídeos podem ser postados até o dia 30 de novembro no site cidadãoherói.com.br. E a votação acontece do dia 2 a 9 de dezembro. E o governador Ronaldo Caiado anunciou agora há pouco o novo comandante do Corpo de Bombeiros de Goiás. O coronel Esmeraldino Jacinto de Lemos passa a ser o responsável pela corporação. Ele assume o lugar do coronel De Wilson Adelino Matheus, que foi afastado do cargo, junto com outros cinco militares, após uma denúncia de corrupção do Ministério Público. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para as 467 vagas de estágio no Governo do Estado. Para concorrer, o estudante deve ser aluno de uma das instituições de ensino superior conveniada e fazer a inscrição no site www.escoladegoverno.gov.br. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de dezembro. Por enquanto é só, eu volto daqui a pouco com mais informações. Até já!